Olá, minhas cacheadas cheirosas, tudo bem com vocês? Eu andei um pouco sumida porque tive um probleminha aqui em casa, falta de água, mas agora tá tudo resolvido. Hoje eu vou falar sobre caspa, dermatite seborreca. Quem tem esse problema, nossa, se aborrece muito porque se colocar uma roupa mais escura, sempre aparecem aqueles pontinhos brancos que incomodam demais. Muitas clientes vêm me perguntar, Eliane, mas por que acontece isso? Por que tem época que tá mais atacado, eu fico com mais caspa, mais coceira, e tem época que parece que eu tô curada. Pois é, aí eu pensei, vou resolver fazer um vídeo porque aí eu respondo mais clientes e mais amigas. Então, todos nós temos uma troca de pele no corpo todo, mas hoje eu vou falar do couro cabeludo. Há uma troca de pele de 28, 28 dias. Porém, quem tem o problema da caspa, há uma inflamação, e essa pele é trocada de 10 em 10 dias. E a coceira é porque a pele nova tá começando a nascer, já tá nascendo e fica roçando na velha. E aí dá uma coceira. Isso dá uma inflamação, e por isso que fica escamando e fica trocando de 10 em 10 dias. É lógico que quem tem esse problema tem que tomar alguns cuidados. É, evitar cigarro, fumo, pelo menos na época da crise, né? Bebida alcoólica, então isso é pra você. Se você tiver na crise com muita caspa, evita a bebida alcoólica, evita o fumo. Outra coisa também, o estresse, ele piora muito, eu sei que é difícil, e eu acredito que o estresse piore qualquer problema. Mas, procure dormir mais, dormir bem. Eu tenho um chazinho que eu sempre tomo, e mesmo quando eu fico assim pensativa, com ansiedade, eu tomo, eu acho que eu melhoro, eu durmo bem, eu tomo uma mistura, é, capim-limão, todo mundo conhece o que é capim-limão, com sálvia. Bota ali um punhado, os dois punhados juntos, ferro junto e bebo. Tá? É, pode fazer, dizem que é bom fazer infusão, né? Você coloca o chá, a folha ali, bota uma água quente, cobre e bebe. Mas, tem dia que eu tô sem paciência, eu taco tudo ali, bebo e dá certo. Eu durmo melhor, porque a noite de sono, sono é bom pra tudo. Então, é, durma melhor, se mantenha mais calmo. E, no inverno, esse mal da caspa piora. Não sei porquê, mas piora. E evita um banho muito quente. Tá? O banho quente também piora mais, acentua a caspa. Mas, tem uma formulazinha que é muito boa, barata, que resolve, por exemplo, quem tem uma crise forte de caspa, ela melhora 60%. E quem não está em crise, mas está com aquela leve coceira, 80%. Porque, na verdade, a caspa não tem cura. O que acontece assim, é quando a gente fica mais equilibrado, né, aí ela dá uma adormecida ali. Esse problema não vem à tona. Mas, quando a gente está irritada e é inverno, aí ela desencadeia e vem com força total. É, vocês façam um chá de alecrim. Pegam uns 300ml de água, um punhado de alecrim e deixa ferver ali. O alecrim, ele é ótimo para caspa e ajuda até o crescimento do cabelo. E aplica no couro cabeludo depois que esfriar. Deixa esfriar e aplica no couro cabeludo e deixa uns 10 minutos ali. Se quiser aplicar à noite, deixar a noite toda, não faz mal nenhum. Não precisa tirar. É excelente. Vocês vão notar que vai ter uma melhora incrível. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostou, dá um joinha. Eu vou ver se eu gravo mais vídeos, mais vezes. Porque agora está tudo resolvido, graças a Deus. E se inscreva no meu canal. Beijo, tchau, até a próxima.